Edson, o gato inventor. Parece uma estátua de um gato. Não, Pilu. Esta é uma preciosa aliada para limpar tudo o que quiserem. Permita-me apresentar Aida, a gata robô, ou A-I-D-E-A. Gato plástico, Edson. Mas o que significa A-I-D-E-A? Assistente Interativa Doméstica Avançada. Aida, comece a limpar. Aida é um robô multitarefa. É só dar um comando de voz que ela segue. Vocês disserem. Oi, Aida. Somos os Buffy Cats. Bom dia, Buffy Cats. A Aida também é uma robô ecológica. Ela utiliza energia solar. Uma coisa importante, mantenham ela longe de imãs, senão ela ficará fora de controle. Como se desliga ela? Basta tocar uma canção de Ninar Almondega. Então, para ligá-la de novo, é só chamá-la pelo nome. Aida! Meu maravilhoso, Edson. Vamos experimentá-la agora mesmo. Oi, Edson. O que você está fazendo com isso? Ah, eu já explico isso, meus caros. É o meu mais novo captador sonoro. O seu o quê? É uma das minhas invenções. Ele capta todos os tipos de ondas de rádio. Eu achei ele meio esquisito. O que foi isso? Esse dinossauro está causando uma interferência terrível. Ei, estou com muita fome de macarrão com almôndegas. Isso significa problema. O que aconteceu? O que aconteceu? Vejam, ele tem uma câmera. Alguém está espionando vocês. Tá, mas... quem? Qual é? Volta a funcionar. Ei, está funcionando de novo. Vai logo. O que eu tenho que fazer? Funciona. O dinossauro, eu ainda tenho um monte de ideias pra zoar com os Buffy Cats. Mas essa aí é a voz do boss. Cadê vocês, Buffy Cats? Ei, o que você quer de mim? Então era o boss que estava por trás de tudo. Ele está controlando esse dinossauro pra zoar com a gente. Vai, dinossauro! Atrás deles! Eu tive uma Buffy ideia pra mandar ele de volta pro boss. Edson, pode consertar o dinossauro? Um momento. Eu estou consertando meu captador. Dinossauro mau. Precisamos devolver ele pro boss. Ele aprontou um monte com a gente. Não se preocupem, Buffy Cats. Eu reprogramei. Vai voltar para casa direitinho. Imaginem só a cara do Winston do boss quando ouvir ele voltando pra casa. Essa não! Ele achou a gente! O dinossauro de Rex! Cuidado! O dinossauro de Rex! Cuidado! Ele está chegando perto! Estamos salvos! Conseguimos despistá-lo! Essa não! Nós temos que ir embora daqui! Ele é enorme! Vamos fugir! Vai embora daqui, dinossauro! Tem um monstrengo pré-histórico imenso lá dentro da minha casa! Pelu, gostaria de rugir como um T-Rex? Claro! Obrigada, Edison! Brincade pré-história é gastético! Vamos ter nossas casas sempre arrumadas. Quem vai me dar alguma coisa para testar a máquina de economizar espaço? Que tal você, Cosmo? Tudo que eu tenho é essa batata espacial. O quê? Isso é uma batata espacial? Tudo bem, vai servir. O experimento foi um sucesso. A máquina de economizar espaço economizou espaço. Mas ela fez a minha batata espacial sumir. Sim, ela foi enviada ao espaço sideral. Tem bastante espaço lá em cima. Mas como pegamos ela de volta? Na verdade, eu ainda não tinha pensado nisso, Milady. Isso é minha invenção. Agora eu posso recuperar sua batata espacial. Valeu, Edison. Mas eu já achei ela. Mas eu perdi o meu propulsor espacial durante a missão. Talvez eu possa recuperá-lo. Eu modifiquei a máquina de economizar espaço para recuperar itens perdidos. Ah, é sério? Então vamos experimentar. Ela achou o meu propulsor. É? Mas ele voltou com um asteroide inteiro. Eu sabia! Funciona! Eu não te falei que eu sou um gênio? Obrigado, Edison. Agora eu finalmente recuperei meu propulsor. Não encosta, Cosmo! Meus amigos felinos, vocês sabem o que fazer. O que acha, Edison? Pode consertar a nave da Estrigata? Preciso substituir uma peça. Deixe-me ver se tem uma igual aqui. Eu posso ajudar? Eu sei tudo sobre... De fazer bagunça. Eu sei. Isso deve servir. Olha, é o Edison! Vou mostrar nosso trabalho pra vocês. Vejam. Ajudamos gatos alienígenas que caem na Terra. E aqui está a peça que precisa. O Triângulo 44X. Eu sei exatamente onde encaixá-lo. Asterigata, ligue o motor. Funciona! Venha visitar a gente um dia! Boa viagem! Tchau! Obrigada por tudo, meus amigos. Jamais esquecerei de vocês. E nós também jamais te esqueceremos, Astrigata! Lembrem-se, não toquem em nada. É cintilete! Eu seguro! Eu seguro ela! Você quer sair voando! Ah! 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 Pilo, por que você está saindo de fininho? Você... você... Deu um cheio. Edison! Você acaba de provar a minha nova teoria. Quanto menor é a criatura, maior é a confusão que ela causa. Nova teoria? A Pilo vem provando isso há anos. Buffy Cats, que bom que vocês vieram. Estão prestes a ver uma demonstração da minha última invenção. Oh! Mas o que é isso? Esta maravilha, minha querida, vai mudar a história felina para sempre. Feita com material reciclado, esta beleza fará com que nós gatos jamais invejemos os pássaros de novo. Oh! Oh! Que legal! Nós gatos vamos poder voar! Bem... Eu acho que sim. Alguém aí quer tentar? Oh! Amigos felinos, acho que eu encontrei um voluntário. Ah! Ah! Não, não, não! Sim, sim, sim! Almôndega você vai guiar as asas com esse controle remoto. Oh! Mas, por segurança, vamos fazer um teste de voo primeiro. Corra o mais rápido que puder. Aí depois de decolar, acione as asas com controle remoto. Corra bem rápido, corra bem rápido. Agora decolha, Almôndega! O que você disse? E se o nosso aviador começasse o voo bem lá do alto? Um. Dois. Três. Vai! Eu tô voando! Rápido! Hoje eu controlo, Almôndega! Ah! Isso é felinomenal! Eu sou o primeiro gato voador da história! Ah! 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 Oh! Almôndega, desce logo daí. Não se preocupe, com essa invenção vai ser moleza descer. Na verdade, essa é uma ótima ideia. É uma boa altitude pra tentar planar. Correr bastante. Ah! 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 Não quero nem ver! Ah! Ah! Ah, gatos voando igual a pipas. Essas asas mecânicas são incríveis. Preste muita atenção. A corrente de ar pode mudar de direção. Vamos, vamos. Agora vocês foram longe demais. Socorro! Me ajudem, Buffy Cats. Temos que ajudá-lo agora. Não quero ver esse gato pelo telescópio, nós. Tira ele de lá. Já que você vai lá mesmo, me traga aquele aparelho voador e o controle dele. Eu tô com muita fome de macarrão com almôndegas. Isso não é bom. É o moço. Belas asinhas, almôndega. Agora eu preciso delas. Tarde demais. Eu fico com isso. Pelu, pega! Peguei! Vocês foram incríveis. Milady, o controle, por favor. Essa não! Socorro! Essa não! Tenho que ganhar altitude. Te peguei! Isso foi demais! Guiou as asas pelo controle remoto com perfeição. Na verdade, eu não conseguia agarrar o controle remoto. E ele quebrou. Uau! Então, o almôndega... É o primeiro gato voador da história de verdade! Prontinho. São e salvo. Eu acho que eu te devo um obrigado. Tudo bem, boss. Até mais. Almôndega, agora você é o meu piloto de testes oficial. Pronto pro próximo desafio? Claro! Quando é que eu decolo? Assim que eu consertar o controle. Acabo de inventar o gato foguete!